Fala galera, bem-vinda ao nosso canal, boa tarde a todos, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua participação, quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês. Vamos falar sobre Renata Augusto, que assinou e já se torna referência dentro desse esquema do Fernando Diniz. O passe dele é algo diferencial, você vê o trabalho que o Fernando Diniz tem com seus jogadores, de toque de bola, procurar o melhor espaço, você fica impressionado. E o Renata Augusto tem essa pitada, esse toque diferencial, tanto é que muita gente já o coloca prestes a virar titular dentro desse elenco do Fernando Diniz. Eu vejo que muita gente está também chateado com o Paulo Henrique Ganso, fala que o Ganso pode sair, já que é um jogador que no seu sistema defensivo não ajuda muito, mas também o Renata Augusto não ajuda no sistema defensivo, então não daria para jogar os dois. Então eu quero saber de vocês o que vocês acham, o Fluminense acha, procura a melhor formação para enfrentar a LDU, e você precisa achar nesses quatro jogos que tem dentro do Campeonato Carioca, e eu quero saber de vocês o que vocês acham, se o Renata Augusto vai virar titular, ou se o Renata Augusto tem que sentar um pouquinho no banco para o Paulo Henrique Ganso. Deixe aí nos comentários, mas não deixe de se inscrever no canal, porque a sua inscrição é fundamental para a gente trazer mais vídeos, para a gente trazer mais conteúdo. Beijo grande, estamos juntos, um abraço, sou fã de tudo que vocês fazem pelo canal, sem vocês nada disso estaria acontecendo. Abraço, valeu! Obrigado.